É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Quando tá na onda ela fica sanhada, pede até pra bater nela Quando tá na onda ela fica sanhada, pede até pra bater nela Toma tapa na cara, soca com força na tua tchereca Toma tapa na cara, soca com força na tua tchereca Toma piranha, toma piranha, toma piranha Soca, 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 soca Vai, vai, que vai, 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 que vai, vai, vai. Vai, 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 que vai, vai, vai. Vai mexer na boa da noite, vai, me vindo aí, vai curtindo a noite. Se vindo aí, é isso, agora vamos. Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha A garota malucona se amarrou na surubinha Quer colar de novo e levar sua amiguinha Embrazada de maconha, de lança e de balinha Solta o mandelão que ela se amarra em putaria Vai, vai, xerecona, vem, vem Xerequinha, vem brotar de novo, é chata na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem Xerequinha, vem brotar de novo, é chata na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem Xerequinha, vem brotar de novo, é chata na minha vida Vai, vai, xerecona, vem, vem Xerequinha, vem brotar de novo, é chata na minha vida Senta gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, dei uma faz igual Senta gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, dei uma faz igual